O Atual Azores TV está no Centro Municipal de Cultura de Ponta de Dalgada para conhecer de perto a exposição de Martin Simbron, uma retrospectiva de 20 anos de carreira. Martin Simbron, 20 anos de carreira, como é que surge o gosto pela arte de pintar? Desde muito cedo, para criança, desde que me lembro, sempre tive jeito para o desenho e esse gosto sempre ficou comigo. Em 1995, quando comecei a pintar, tive umas lições com a dona Clara Recosta, Naturezas Mortas, só que o gosto pelo surrealismo já foi acontecendo nessa altura. A tua pintura tem, com certeza, influências e algumas tendências? Sim, todos nós, todos os artistas, temos influências. Há quem diga que já nada é inventado, independentemente, não é propriamente uma cópia, mas nós vamos buscar informação de imagens que nós vemos e de sensações ao fim e ao cabo. Mas, nos primeiros cinco anos, tive uma grande influência do Salvador Dalí, e o que é notório nas minhas obras, de 1995 até 2000. Inclusive, chegaste a sair da tua terra natal para estudar e obter os conhecimentos. Exatamente. Portanto, os primeiros cinco anos foram pintados de uma forma autodidata e o certo é que, após cinco anos de pintura, estagnei e senti, de facto, a necessidade de aprender e ter outros conhecimentos. Assim o fiz, fui para a Holanda, para a minha mãe holandesa, e tive essa possibilidade de ir para a Holanda. Estive em Maastricht, estive dois anos na Academia das Artes de Maastricht. Por acaso, não me adaptei bem ao estilo de ensino, que é um estilo mais moderno, mais na vanguarda, e fui procurar um atelier perto de Maastricht, em Valkenburg, que aí sim consegui aprender as técnicas pictóricas que estava procurando. Nesta retrospectiva de 20 anos, está bem patente os retratos, a paisagem, o surrealismo? Sim, são, de facto, paises em que um artista passa por elas. E no tempo que eu estive na Holanda, como tema de estudo, digamos, aprendi de tudo um pouco. E hoje em dia ainda faço, por encomendas de retratos, paisagens, etc. Tudo o que são temas de interesse que eu acho que seja interessante colocar na tela, eu pinto. Portanto, não me risco só por um tema. Em 20 anos, com certeza, que tens um quadro de eleição. Eu tenho, de facto, dois quadros de eleição. Um deles foi pintado recentemente, que é a Baixa da Punta Delgada, que é um trabalho em que tive muitas horas a executá-lo, concretamente 60 horas, e dos quais 40 horas a trabalhar com a lupa. Portanto, é um trabalho muito minucioso, mas que salta à vista de toda a gente. E o outro é um remake, que eu já tinha pintado em 97, e voltei a pintá-lo em 2004, 2005, com as novas técnicas que eu aprendi. Pós 20 anos de carreira, qual é o próximo passo? Pintar mais de 20 anos. Não sei, eu neste momento vejo as coisas passo a passo. Não faço projetos a longo prazo. Tanto, obviamente, obter contactos lá fora. Infelizmente, nós, como ilhéus, é muito mais difícil conseguirmos contactos em galerias com uma rapidez para que outros conseguem, mas vamos tentá-los. Há mercado para expor na ilha de São Miguel? Há um mercado, há sempre, não é? Há ótimos espaços cá na ilha para se expor. Não só nas galerias conceituais, mas também em outros espaços públicos, em hospitais, hotéis, enfim, há de facto bons espaços e condições cá na ilha para se expor. Não só nas galerias conceituais, mas também em outros espaços públicos. Não só nas galerias conceituais, mas também em outros espaços públicos. Não só nas galerias conceituais, mas também em outros espaços públicos. Amém. Amém. A exposição de pintura de Martim Simbro na retrospectiva de 20 anos de carreira. É esta a exposição patente no Centro Municipal de Cultura da cidade de Ponte de Algada. E este e outros trabalhos disponíveis em www.videografia.com.pt. Fique bem, até uma próxima.